Oi gente, aqui é a Bits, vem com vocês. Tem muito tempo que eu não gravo um vídeo, mas no vídeo de hoje eu trouxe vários livros que chegaram na minha casa nesses últimos tempos e eu quero dividir com vocês os novos componentes da minha estante. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixa de clicar aqui no gostei, se inscrever no canal, acessar os links aqui da Amazon, porque você me ajuda muito se você faz isso, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, não me arrumei muito pra esse vídeo, gente, porque toda vez que eu queria gravar vídeo eu tinha que me arrumar e eu falei, pronto, tá me dando preguiça, então não vou me arrumar e é sobre isso, tá? Eu vou mostrar os livros aqui, todos que chegaram e eu quero a opinião de vocês. Vão me contando aqui embaixo se vocês gostaram desse livro, se vocês já leram, se é um livro legal pra vocês, tá? A menina tá aqui no meu pezinho, querendo um colo, mas eu vou apresentar pra vocês os livros primeiro. O primeiro que eu tenho aqui é Herdeiras do Mar, da Marilyn Bratch. Gente, esse livro, ele tava na minha lista de leitura há muito tempo. Esse livro foi um hype enorme quando saiu, tá aqui no plástico ainda, e eu sempre quis ler essa história. Aqui, na verdade, vai falar sobre as mulheres da Segunda Guerra Mundial, as mulheres coreanas da Segunda Guerra Mundial, né? Que eram vendidas e trocadas para fazer parte, sei lá, de casas de acolhimento masculino, se você me entende. Então eu tô muito empolgada pra ler esse livro, eu só não peguei ele pra ler ainda, porque eu tô vindo de uma onda de livros muito mais pesados e eu quero dar um tempinho, assim, com livros bobos pra ver se eu consigo respirar. Mas esse aqui foi o primeiro livro. Esse livro, na verdade, eu comprei no Prime Day, tanto este quanto este aqui, ó, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Eu tinha uma versão desse livro aqui menor, fina, tá? De bolso. E aí eu decidi comprar esse daqui porque essa é uma versão bem mais completa e esse aqui é um tipo de livro que a gente lê aos poucos, né? Então, assim, tô bem empolgada pela leitura desse livro, muitos players indicam e eu tô muito feliz que finalmente consegui. Esse livro tava muito barato, gente, ele tava, tipo assim, 40 reais e geralmente ele tá 70, 80, então acho que a gente fez um bom negócio comprando ele na Prime Day. Outro livro que eu tenho aqui, que também é dessa vibe aí de livros de desenvolvimento pessoal, é Mais Esperto que o Diabo do Napoleon Hill. Eu nunca li Napoleon Hill, sempre virei a cara para o Napoleon Hill, porque eu achava que ele era muito sensacionalista, vendedor de livros. Mas muita gente fala de como os livros dele são bons e foram importantes. Então eu tô empolgada pra testar. Bom, esse livro aqui tá na lista de mais vendidos há anos, então alguma coisa ele tem de bom, né? Outro livro, esse aqui também, gente, esse aqui eu troquei no Scooby, veio no plástico, olha só, tudo de bom. Outro livro que tem aqui, que eu também troquei no Scooby, tá até com um recadinho aqui, eu troquei com a Hisley, A Ciência de Ficar Rico. Esse livro é finíssimo, gente, eu jurava que esse livro ia ser enorme, um monte de gente indica ele. Eu não sei se essa é uma edição econômica ou o que é, mas tô empolgada pra ler ele também, ele é pequenininho, acho que pode ser legal. Esse também troquei no Scooby, como falei. Outro que troquei no Scooby, mas já li, é Helena and Gray, da Patricia Thiel. Gente, finalmente eu tenho esse livro! Quem lembra do meu vlog de leitura desse livro aqui? Gente, eu chorei tanto, mas foi tanto. Vocês acessam aqui no canal, tem esse vídeo aqui. Esse livro é incrível, gente, eu amei, tô pensando em reler. Mas no momento ele tá aqui com muito amor e carinho no coração, porque eu custei a encontrar esse livro. E também foi em troca do Scooby, tá? Acho que eu já repalei, mas enfim. Gente, Britney Sitchell tem sido uma das minhas autoras favoritas, assim. Eu não tenho lido muitos livros dela, porque eu gosto de ler um e deixar um tempo, depois ler um e passar um tempo pra não ficar tão enjoada, assim, dos livros dela. Mas, eu amo, amo mesmo. Daí, vamos dois livros aqui que eu comprei, tá? Eu comprei na viagem que eu fiz, porque eu fiquei com um chá de aeroporto, gente. Aí, eu não tinha o que fazer. Mas, o primeiro deles é Assim Que Começa, da Colin Hoover. Esse livro aqui é a sequência de Assim Que Acaba. Eu amei quando eu li no passado, vocês sabem, eu contei pra vocês, me apaixonei demais. E aí, decidi comprar o segundo livro, finalmente, né? Demorou um tempinho depois que ele saiu. Mas, eu ainda não entendi se eu amei tanto. Porque foi muito fã-service, né, gente? Ela fez esse livro aqui muito para os fãs. Daí, não sei se foi tão bom assim, sabe? Mas, eu falo melhor com vocês no vídeo de leituras, porque eu já li esse livro e eu vou gravar um vídeo de leituras também. Outro livro que eu já estou lendo, tô na página o quê? Dez? Sei lá, cinco? Página dez, certinho? É. Rita lê uma autobiografia. Bom, ela faleceu mais ou menos na época que eu estava voltando de viagem. Eu fiquei meio interessada em ler o livro dela. Saiu um segundo livro, né? Um livro mais atualizado. Mas, eu queria começar com esse daqui. Não sei, a capa desse me chama mais atenção. Esse aqui fala um pouco mais sobre o início da vida dela. E eu tenho bastante interesse, assim, no início da vida das pessoas. Não sei. Gosto de conhecer. Eu achei essa contra capa aqui maravilhosa. Ela é linda, né? Mas, eu tô na página dez, não dá pra falar muito ainda, mas quero também pegar pra ler. Parei justamente pelo motivo que eu falei com vocês. Tava lendo muita coisa não ficção, muita coisa pesada. Então, eu quis pegar algo mais bobinho. Outro livro que chegou aqui de troca do Scooby foi A Jogada do Amor. Esse livro aqui é uma comédia romântica. Eu não sou pessoa de comédia romântica. Vocês sabem disso. Mas, eu tô interessada. Acho que pode ser legal. Porque, sei lá, é sobre basquete. É sáfico. Enfim. Vai que rola, né? Também troquei no Scooby, gente. Também embalado. Gente, sério. O Scooby tem sido incrível. De verdade. De coração. Mas, agora, meus créditos acabaram porque eu tô vendendo todos os meus livros onde? No meu cebinho da Shopee. Que eu vou deixar o link bem aqui embaixo pra vocês conhecerem o meu cebinho. Todos os livros que eu mostro aqui que eu não quero mais manter na minha estante vão pra lá. A minha estante é só essa aqui hoje em dia. Então, tem muito livro lá legal e muito livro bem cuidado. Vocês sabem que eu cuido bastante. Então, corre lá. Confere o cebinho. Tá sempre com preço mais barato que da Amazon, tá? E outro livro que eu recebi de troca foi Rito de Adeus. Também, finalmente, depois de 1 milhão e 465 mil anos, consegui trocar esse livro para ler. Tô muito empolgada com a leitura dele também. Não sei desses aqui qual eu vou ler primeiro, mas provavelmente vou dar continuidade ao da Rita Lee. Eu estou lendo outro muito legal no momento, mas isso é um assunto pro próximo vídeo. Me contem aqui quais tipos de vídeo vocês estão mais gostando de assistir nesse período aí do Booktube. E me contem também qual livro vocês têm lido, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!